Olha, com a construção da rodovia do parque, com a construção da ponte do Guaíba, ou a nova ponte do Guaíba, e também o Complexo Arena do Grêmio, deu um novo vigor ao bairro Maitá e Navegantes, mas também trouxe uma série de questões de mobilidade, que fez com que a gente pudesse fazer essa grande reunião que aconteceu na Assembleia Legislativa, envolvendo várias entidades, a NTT, mais a Concepa, a Prefeitura de Porto Alegre, o Grêmio Porto Alegrense, o DENIT, a Associação de Moradores e Empresários do bairro Maitá e Navegantes, principalmente de empresas, vamos convidar agora também a Associação dos Moradores, e decidimos então, Melissa, fazer essa reunião por conta especialmente desse gargalo, desse problema de mobilidade das pessoas, dos veículos dos dois bairros. O importante é o seguinte, que algumas coisas já de fruto colhemos, a representação da Prefeitura, Carla, que esteve aqui, que é a gerente da IPTC, já ficou de acelerar um processo que está em andamento para que haja um novo traçado da Rua Voluntários da Pátria, a Avenida Voluntários da Pátria, justamente no ponto onde está aí a construção da ponte do Rio Guaíba, a nova ponte do Guaíba, porque os pilares ficaram justamente em um dos lados da rodovia, um dos lados da pista, e inviabilizou esse trânsito. Então, será feito um novo traçado, e o DENIT, afirmado aqui pelo Iratan, disse que tem recurso para fazer isso. Mas nós também faremos outras iniciativas. Por exemplo, a própria Carla, a Prefeitura, vai fazer também, nesta carta da consulta, nesta audiência pública, de propostas para a nova concessão da Freeway, que haja também inclusão de outras obras que poderão ser contempladas. Se vai ser contemplado ou não, não sabemos, mas é importante que isso haja, esse entendimento. Por isso, estamos juntos na luta. A reunião foi muito boa porque ela foi representativa. Todos aqueles órgãos que podem participar de uma solução, de uma solução, estavam presentes. Tirando todas as dificuldades técnicas, tirando todas as questões de respeito, sempre foi colocada uma pauta de boa vontade. O Grêmio, o estádio, tem muitas situações no seu entorno que precisam serem resolvidas, principalmente o seu fluxo, a sua questão de mobilidade, a sua questão de escoamento na parte final, de acesso. As obras que acontecem atrapalham bastante, mas não é somente isso que está em jogo, porque a JRine era uma obra prevista, não aconteceu e tudo mais. Então, nós temos muitas situações. A própria 448 implica também de não recepção na saída do jogo para ter acesso a ela. Tem que dar uma volta enorme. Então, são situações que dependem, mas eu vejo aqui todo mundo com muita boa vontade e a iniciativa do deputado Sucela é uma iniciativa importante para articular exatamente as soluções que possam surgir desse debate. É uma grande iniciativa do deputado Gilmar Sucela. Ele tem demonstrado para nós todos a sua imensa preocupação em resolver os problemas de locomoção da população, e, particularmente, da torcida, das pessoas que assistem os jogos do Grêmio, grande torcedor do Grêmio, não é verdade? Eu acho que o Gilmar está achando o caminho certo. É colocar todos os interlocutores juntos à mesa, de forma que possa ficar bem claro, bem definido, quais são os não, quais são os sims e quem são os responsáveis pelos sims. Nós vimos aqui na reunião de hoje que ficou bem claro a responsabilidade de cada um e, dessa forma, nós podemos prosseguir trabalhando em prol de resolver essas demandas da população aqui de Porto Alegre.